TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, o Rosina de Aze, deste domingo, traz para você um tema muito polêmico e que muito pouca gente tem parado para pensar a esse respeito. E aí eu vou fazer uma pergunta para você já começar a investigar. Se você conhece, você sabe o que é o estupro virtual? Então é sobre este tema que falaremos hoje durante o nosso programa. Mas antes, eu quero lembrar você que a TV Correio da Manhã tem transmissão em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Três Rios e Pati de Alferes. Mas se você não tem a TV por assinatura, você não precisa ficar fora do Correio da Manhã. Você pode acompanhar toda a programação do Correio da Manhã pelas redes sociais. E aí você acompanha pelo site da emissora, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. E aí você tem acesso a toda a programação diária e ao vivo da TV Correio da Manhã. E se você quiser fazer alguma sugestão de tema, tirar alguma dúvida, fazer alguma crítica, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que é ddd24992950031. E vamos à polêmica, o assunto polêmico que eu trouxe hoje. E eu convidei a minha amiga Mônica Fioravante Rodrigues, para nós conversarmos aqui sobre o estupro virtual. Por que eu trouxe esse tema? Primeiro, porque isso tem acontecido em grande quantidade. E às vezes os pais e os próprios adolescentes, crianças e até adultos, não sabem como reagir. E segundo, porque muita gente não tem conhecimento de que isso é uma violência grave e criminosa. Então, Mônica, muito obrigada por ter aceitado vir de novo ao Rosina de A a Z. E principalmente para nós tratarmos desse assunto tão grave, tão sério, que tem atingido muito as nossas famílias, crianças, adolescentes e até adultos. Independente de serem meninos, meninas, todos estão sujeitos a esse crime. Obrigada, Mônica. Eu também agradeço. É um prazer voltar aqui no programa, poder estar compartilhando alguns assuntos que são importantes, que eu entendo, para a família e como sociedade. A gente precisa alertar, precisa estar atento, principalmente com as nossas crianças, os nossos adolescentes, com esse crime. Porque às vezes é passado como uma coisa desapercebida. Na vida da família e às vezes da criança, no sentido de como que eu vou me posicionar, como que eu vou falar, é crime ou não é, o que é isso que está acontecendo comigo. Então, fica muito às vezes, até pela distância, porque o crime, essa questão do estupro virtual, é a questão da internet, do assédio que acontece e dessa relação de poder que o agressor tem de intimidar uma criança, um adolescente ou até mesmo o adulto, porque isso não é só com adolescente, com criança, tem mulheres. Inclusive, até conversando com você, falei que em 2015, a ONU fez uma pesquisa e viu que tem 70% das mulheres que usam a internet já foram, de alguma forma, violentadas virtualmente. Então, não é uma questão só de criança, lógico que nós estamos aqui em defesa da criança e do adolescente, mas é uma coisa que pode atingir qualquer pessoa. Então, por essa questão de atingir um universo muito grande de pessoas, e a maioria dos abusadores, às vezes, finge que não sabe que é crime, e a vítima também não tem noção de que isso é um crime, e ela pode recorrer às autoridades, buscar apoio, buscar ajuda, até mesmo a família, quando percebe que sua filha ou seu filho, porque isso não acontece só com as meninas, pode ser majoritariamente com as meninas, mas não é só com as meninas, mas não sabe como lidar com isso. E, às vezes, a culpa recai sobre a vítima. Então, é por isso que nós trouxemos esse assunto hoje, para nós batermos esse papo e preste bastante atenção acerca do que nós vamos falar aqui. Mônica, vamos explicar com bastante calma o que é o estupro virtual. Por que ele é considerado estupro e não apenas um abuso, digamos assim. Vamos explicar para a audiência a esse respeito. Então, é considerado estupro quando a pessoa tem uma... Vou usar a palavra mais clara, a questão da relação com outra pessoa, mas a gente fica pensando assim. No virtual não houve uma relação sexual, física. Só que o estupro virtual, ele é considerado também, desde que você estimule a pessoa a mostrar uma parte do corpo, uma parte íntima, desde que oriente a pessoa a usar algum tipo de mecanismo para realmente mostrar uma masturbação, uma relação sexual, que é a questão realmente de intimidade para o seu próprio bem, que é a questão aí do abusador com interesse sexual, com interesse de satisfazer o próprio prazer, ele fica de um lado e instigando que a outra pessoa ou tire a roupa, ou ela faça algum gesto libidinoso, que ela faça talvez nela não, mas que tenha uma outra pessoa e ela esteja lá estimulando a outra pessoa, que tire uma foto nua e mande para a pessoa. Então, todo esse processo, e principalmente se ocorrer com ameaça ou com um tipo de violência, é considerado um estupro, mesmo que não tenha um contato direto físico, mas é considerado um estupro que hoje em dia é chamado de estupro virtual. Inclusive, já teve pelo menos dois casos que eu li na pesquisa que já tiveram pessoas esse ano condenadas por conta, sim, de estupro virtual, embora a lei como virtual ainda esteja em trâmite, mas o Código Penal, entre o artigo 213 e 217, embasa por conta dessas relações, dessa intimitação, dessa coação toda, chega lá e se for comprovado que... Houve essa violência. Essa violência. Essa imposição. Como geralmente acontece isso? Vamos lá. A pessoa está se relacionando virtualmente com outra. Pode ser um desconhecido ou um perfil falso, que geralmente eles usam, perfil falso, ou pode ser o namorado. Eu estou falando lá com o meu namorado via internet, ou a criança tem um namoradinho, ou o amiguinho, se faz de amiguinho, porque quando é menor de idade, o abusador geralmente finge que é amiguinho, e aí começa a fazer os desafios. Quero que você tire a roupa, quero ver se você tem coragem de mostrar a roupa, seu peito, suas partes íntimas. E isso enquanto está dialogando. Nunca começa tudo de uma vez. Aí pega aí um, sei lá, uma pasta de dente, pega não sei o que, passa não sei aonde. Aí a criança ou o adolescente vai ficando intimidado, mas está achando, ah, eu estou sozinho, sou eu que estou fazendo, não tem problema. Mas vamos imaginar que essa pessoa que pediu isso, filmou tudo, gravou e agora começa a fazer as ameaças. Vou contar para sua mãe, vou botar no seu Facebook, vou botar nas redes sociais, no Instagram, vou divulgar tudo o que você fez. Se você não fizer não sei o que, isso é a violência e é o estupro virtual. Consegui falar com outras palavras, Mônica? É isso mesmo. E a lei que ela citou, a lei ainda não tem a palavra virtual, mas usa o termo a coerção. O que é a coerção? Obriga, intimida, ameaça. A ameaça é uma violência. Então, se eu te ameacei, dizendo que vou divulgar tudo na rede, vou contar para os seus pais, eu sei onde você mora, eu vou botar no seu Facebook, vou botar no Instagram, está divulgando, está ameaçando e te obrigando a fazer coisas que você não quer fazer, mesmo que esse abusador não coloque a mão em você, não te toque, ele cometeu o estupro. Isso é o estupro virtual. E aí, Mônica, como você é educadora parental, como você orientaria os pais, caso eles tenham que lidar com um adolescente ou uma criança que tenha passado por isso? Qual é o conselho? Como você orientaria esses pais? Porque a culpa não é a criança nem o adolescente. A criança e o adolescente ainda vão muito por impulso, por novidade, não têm a noção real do que está acontecendo. Então, sempre a gente ouve falar, e a gente sabe disso, a criança e o adolescente, a mulher, o adulto, que sofre a violência, não é o culpado, porque ninguém pode utilizar de um instrumento, ou tocar em você, tocar no meu corpo, tocar no seu corpo, indevidamente, se não houve uma permissão numa relação de pessoas maiores de idade, e numa criança muito menos. Isso. Mas, a gente orienta sempre aqui, que os pais estejam atentos, junto com os filhos, para que eles consigam identificar também esse tipo de abordagem. Uma criança que... E eu vou um pouquinho antes. Se a gente pensar no uso das telas, que hoje está assim, geral, com uma quantidade de horas que não é aconselhado pela Organização Mundial de Saúde, a gente, se for pela saúde, se for pelas orientações corretas, a gente já teria que cortar muito tempo de tela, porque de zero a dois anos não era nem para usar. Exatamente. De dois anos a cinco anos era para usar apenas uma hora de tela. Por dia. Por dia, e nem é só o... considerando o celular. Não é uma hora de tela para o celular, uma para a televisão, uma para o jogo. Não, uma hora em geral. Então, teria que ter aí 15 minutos para o celular, 20 minutos para o computador, isso tudo para chegar a uma hora. De seis a dez anos seriam apenas duas horas por dia. Então, assim, já eliminaria um pouco desse... Desse risco. Desse risco. Mas se já aconteceu e a criança já está ali, ela já teve alguma situação, precisa se ter calma. É a orientação que dá. Mas precisa também fazer um boletim de ocorrência. Se isso foi realmente, assim, identificado, a criança chegou lá, contou, o adolescente está constrangido, já não está aguentando mais essa situação, precisa-se fazer um boletim de ocorrência para que os fatos sejam apurados. Aí a pessoa pode falar assim, ah, mas como que eu vou provar? A polícia tem como provar pelo seu computador. Isso aí. ele vai fazer... Ou pelo celular. Vai fazer uma varredura, vai recolher aquele celular, vai ver o conteúdo das conversas. Aí você vai falar, ah, mas apaguei a conversa ou a pessoa apagou. Não. A inteligência hoje, ela tem como... Fica tudo registrado. Na realidade, a gente acha que apaga. Até uma foto, essas fotos, os adolescentes têm costume de botar aquela foto que é um segundo, né? Você toca, abre a foto e a foto some. Para o adolescente ou para outra pessoa, aquela foto sumiu e não está mais. Mas ela está registrada na rede mundial de informações. Pois é. Então tem como recolher aqui. No servidor. No servidor. Então assim, funciona bem para a polícia, investigação, mas também funciona para o abusador que colhe aquela imagem se ele tiver uma... Um controle, um... Não vou nem dizer um controle, mas uma habilidade e instrumentação que ele possa recorrer, acessar essa nuvem, essas fotos. Então assim, os pais precisam conversar, precisam orientar. A gente evitar de ficar... Vai dormir, muitas vezes, deixa o filho com o celular, com o computador, acessando aquilo que a gente nem sabe. Então é bom que a família acompanhe, mas eu não sei mexer. Se informa, busca orientação, busca informação para que a gente esteja ali atento ao que está acontecendo e muita conversa. Olha, eu vou chamar o intervalo rapidinho, mas nós vamos voltar e continuar conversando sobre estupro virtual. Não sai daí, eu conto com a sua audiência. cara, o que a gente está fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada oito minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, sete em cada dez mulheres já sofrerão violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso, pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente, sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, comer, meter, foder, aê garanhão, pegador, comedor. Ensina pra gente que a mulher é uma coisa ser conquistada, um prêmio e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola é porque está se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azê está de volta agora no segundo bloco. No primeiro bloco, nós começamos a falar explicando o que é estupro virtual. Demos alguns exemplos de como ele acontece. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos começar falando de algumas reações ou consequências que o adolescente ou a criança costumam demonstrar quando estão sofrendo esse abuso. É um abuso virtual? É. Não tem toque físico? Não. Mas eles estão sendo ameaçados a fazer coisas com o próprio corpo que eles não gostariam de fazer. Isso é... Isso gera consequências seríssimas, gravíssimas na formação das nossas crianças e adolescentes. Mônica, vamos falar um pouquinho, explicar um pouquinho para a nossa audiência quais são as possíveis consequências, as reações, como os pais podem observar o comportamento dos seus filhos? Vamos deixar isso um pouquinho claro. Então, uma das primeiras coisas que começam a acontecer é falta de sono, inquietude, ele começa a ficar mais sozinho. lógico que nós estamos aqui pensando no estupro. Ah, meu filho perdeu sono é estupro. Não. A gente quer ser bem responsável nessa questão. Mas é um comportamento a ser observado. E aí, vai aumentando síndrome de pânico, depressão. Não quer ir para o colégio? Não quer ir para o colégio. Pensamento suicida. Então, se cortes, né? Depressão. Depressão. Então, todas essas consequências podem ser já uma situação dessa, que às vezes está passando com uma pessoa que ele não conheça ou às vezes até um namorado. Uma outra questão que eu gostaria de abordar. Nós sabemos, se nós formos para a lei, nós estamos aqui falando, pensando no bem-estar da criança, do adolescente, o que é possível e o que não é. Uma criança até 12 anos, até 13 anos, ela não deveria de namorar. Verdade. A lei proíbe. Não sou eu proibindo, não é a Mônica proibindo, não é o pai e mãe proibindo. É a lei e é o estatuto da criança e do adolescente que impõe isso. Por quê? Porque a criança ainda não tem maturidade suficiente para essa relação mais íntima. e não é só maturidade emocional, é a maturidade biológica. Ah, mas a minha filha menstruou com 11 anos. Mas isso faz dela um corpo pronto para a maternidade, para viver a sexualidade. Só porque ela menstruou. Mãe, acorda, olha para a sua filha. Ela tem condições de viver isso. Então, e como a Mônica estava falando da depressão, do corte, do afastamento, do isolamento, da ansiedade, da síndrome do pânico, é bom a gente lembrar que não é só quando a menina ou o menino sofrem uma violência desse tipo que esses sintomas aparecem. Esses sintomas denunciam que alguma coisa está errada. É como a febre. se você tem febre, é porque tem alguma coisa errada no seu corpo, mesmo que você ainda não saiba o que é. Mas tem alguma infecção e o corpo reage tentando combater aquela infecção. E aí você fica com febre. Só para ninguém achar que qualquer depressãozinha é isso. Não. É um sintoma. E por isso nós temos que investigar. Um pai, uma mãe, eu gosto muito dessa ideia mesmo. Os adultos são os responsáveis pela criança e pelo adolescente. Não só adiante da lei. E aí quando chega assim, eu vejo isso muito em escola. Tem 13 anos, às vezes já está com o corpão, até porque a menina já passou por esse período da menstruação, da primeira menstruação. Então o corpo está em movimento, está mudando. O menino também. E aí os pais já acham que eles são responsáveis pela vida deles. E a gente aqui também não está culpabilizando pai e mãe. A questão é a educação, a orientação. Porque quando a gente conversa com o filho, quando a gente orienta o filho, a chance dele cair numa situação dessa é menor. É menor. É menor. Não quer dizer que não vai acontecer, mas é menor. E aí também, se você observa as consequências, o que o corpo dele, como a Rosina, falou muito bem, está reagindo, é uma reação, alguma coisa não está bem, ele vai começar a demonstrar, poxa, meu filho sempre foi comunicativo, minha filha sempre foi comunicativa, a gente conversava, não ficava trancado dentro do quarto. Está acontecendo isso agora? A gente precisa investigar. Necessariamente vai ser um estupro virtual? Não. Mas a gente até pode pensar, pode ser um... Um bullying na escola. Um bullying na escola, uma insatisfação com alguma coisa, uma preocupação com as próprias notas, porque não está conseguindo alcançar. Então, é necessário sim. para adolescente, um amor não correspondido. Também pode. O que eu estou vendo que a Mônica quer deixar muito claro, é que é responsabilidade do pai, da mãe, ou do responsável, que cuida daquela criança ou do adolescente, observar. observar. Observar e se aproximar com diálogo e carinho. Ninguém aqui está mandando bater em ninguém. É diálogo e carinho para investigar o que está acontecendo. É isso, Mônica? Isso aí. E ainda é um tabu muito grande falar sobre sexo sem sexualidade. Não é ensinar o filho a praticar. mas é você conversar sobre isso, as mudanças do corpo, até mesmo os desejos que vão surgir. A gente não vai fechar os olhos, os ouvidos para dizer a menina está às vezes conversando com o menino, vai se interessar, mas como que ela vai lidar com isso? Como que o menino vai lidar com isso? E muito mais, gente, é o respeito. Porque a gente às vezes tem um comportamento de falar sobre as meninas falando que ela não pode, que ela não deve, que ela precisa se comportar de algum jeito, mas também precisamos educar os meninos a respeitar. Eu acho que passa pelo respeito, passa por você olhar para o outro e falar assim, você gostaria que fizesse, eu até falo com os meus alunos às vezes, você tem irmã? Você tem mãe? Você gostaria que fizessem isso? Ah, não, professora, não, com a minha mãe, não, com a minha irmã, eu até faço isso, faço aquilo. Por quê? Porque é pessoal. Só que eu não posso pensar só na minha família. Eu tenho que pensar no filho do outro, no meu amigo, naquela menina, então o respeito é muito importante e precisa estar nas pautas. Sim, que eu sei que está das famílias, da escola, mas ela nunca fica ultrapassada, né, Rosina? Não, não, esse respeito faz parte, o que a gente pede de uma sociedade bem formada, bem civilizada, é o respeito ao outro. e aí eu não tive, eu não fui mãe de menino, mas como professora, que todo mundo aqui sabe que eu também sou, né, professor tem esse olhar, a gente observa quando o menino aprende a respeitar a mãe e a irmã e ele começa a respeitar as coleguinhas. Quando isso é ensinado, em casa, ele respeita as meninas dentro de sala, ele não vai tentar levantar a saia da menina porque a menina foi para o colégio com saia, ele não vai invadir o banheiro das meninas para ficar vendo as meninas trocando de roupa na hora da educação física, porque ele aprendeu em casa a ter esse respeito pela mulher. E aí, o que a gente vai ter como adulto? Um menino que aprende desde cedo a respeitar a mulher porque é o respeito e a menina que aprende a respeitar o homem porque hoje em dia a gente tem que falar dos dois porque tem muita menina que não não respeita. Eu já vi em escola a menina indo lá brincar do cuecão que é horrível coitado dos meninos então tem que defender os dois. Esse homem ele vai ser um excelente marido um excelente pai e jamais um abusador ou um agressor de mulher porque ele aprende a respeitar ele tem o exemplo dentro de casa do pai ah, os pais separaram não tem problema mas se o pai tem respeito pela ex-esposa e pela filha o menino vai respeitar também porque não é só quando o papai e mamãe estão juntinhos que se ensina respeito o respeito é ensinado em todas as situações e isso passa para a vida fora de dentro de casa e isso vem conosco para a vida adulta muito do que nós somos hoje é fruto do que nós vivemos dentro de casa não só na escola e não só depois na vida adulta é muito do que a gente viu acontecer dentro de casa não é isso Mônica? sim e infelizmente por que sempre a gente está se remetendo a família porque ainda o número maior de casos de abuso é dentro de casa no local onde essa criança teria como referência de acolhimento então o olhar da família precisa estar atento para que? para proteger não é que aconteceu e a mãe é culpada o pai é culpado às vezes é um vizinho que entrou às vezes é um tio que frequenta ali nós não temos essa a princípio a gente não vai ficar vendo maldade no tio no avô no pai e nem essa ideia mas a gente precisa estar atento começou um abraço mais caloroso toda hora está sentando no colo toda hora está no então a gente precisa entender esse universo esse ambiente esse momento e ouvir os nossos filhos principalmente ouvir ouvir conversar e abrir para o diálogo de qualquer qualquer tema é muito importante os filhos crescerem desde pequenininho podendo conversar com pai e mãe conversar qualidade da conversa eu vou ter que terminar o programa infelizmente o tempo boa e o meu espaço é curtinho então eu vou agradecer a audiência pedir que vocês mandem façam comentários mandem para o meu whatsapp e de repente eu ainda trago a Mônica e mais alguém aqui de novo para a gente ainda ampliar esse tema e esse bate-papo com esse assunto tão sério muito obrigada pela sua audiência e até domingo que vem que eu estourei o tempo dvc a tv do correio da manhã e aí Obrigado.